Zuntys 350, Super Meteor 650, Eliminator 500 ou Triumph Speed 400, qual que é a melhor? Ei, americano, é até engraçado falar desse tanto de moto aí, né cara, das quais três são custom, uma está na categoria das clássicas, porque até outro dia a gente não tinha nada aqui no Brasil. E a grande pergunta que vem dos amigos aqui do canal é o seguinte, americano, qual dessas motos é a melhor? E pensando em responder essa pergunta, não é só pensando, né, porque responder é difícil, porque isso aí varia de pessoa para pessoa. Eu fiz um levantamento aqui das principais características dessas motocas, comparativo de preço, vamos fazer um bem bolado para a gente entender aonde que a gente está pisando nessas motocas aí, e você vai me contar aqui no comentário desse vídeo, né, qual que é a sua moto dessas aí, dessas quatro motocas que nós temos disponíveis aqui no Brasil. Três já estão por aqui, você pode levar para a sua casa a partir de amanhã. Vamos colocar assim com a chegada nas concessionárias da Super Meteor que está marcado para amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, confere a sua inscrição, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente. Americano, o seguinte, já fez a sua doação para a galera do Sul, cara, lá para o Rio Grande do Sul, para o problema aí das enchentes, das chuvas, para os desabrigados, então você pode procurar o centro de apoio da sua cidade para você fazer qualquer tipo de doação porque a galera está precisando. Beleza, americano? O seguinte, vamos lá, americano, sempre pinta aquela dúvida na cabeça, né, cara? Quando você não tem opção, você fica meio que pé da vida porque você vê as motos chegando nos outros países e nós não temos a opção aqui no Brasil. A partir do momento que você tem a opção, já entra uma outra situação onde você não consegue escolher, né? Aí você vai olhar como é que funcionam essas motos, né? Com relação ao preço principalmente, cilindrada, tamanho de assento, né, cara? Para ver se você vai encaixar certinho na moto, dependendo da sua altura. Mas o mais importante é você testar essas motos antes de fazer qualquer planejamento de compra, né? Tem que andar na moto para ver se você realmente vai se adequar àquela motoca, se ela vai tocar no seu coração. Mas eu fiz aqui um levantamento rápido de algumas especificações técnicas para a gente comparar essas motos. Qual que anda mais, será, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante demais para ajudar nas tomadas de decisão. Bom, vamos falar um pouquinho das Ontis S350, moto que chegou na última semana aí, né? Já está no site oficial da empresa. Já tem preço R$ 32.600, mas esse preço, ele é meio embutido, porque é um preço sugerido, né, cara? Não é um preço final, e esse preço final vai depender de concessionário para concessionário. Onde é que fica as concessionárias das Ontis? Eu particularmente não sei, ninguém me contou. Mas enfim, se você for lá, você vai ver esse preço no site, mas vai pagar um preço diferente, porque vai ser incluso tanto frete quanto ágil, que nós não concordamos, né? Moto monocilíndrica, moto até bonita, né, cara? Uma custom tecnológica, assim, moderna. É um motor de 348 centímetros cúbicos, é um motor que entrega para você 3.34 quilogramas força de torque a 7.300 RPM, né? É uma rotação alta para entregar o torque, né? Outras têm uma rotação menor, principalmente aquelas que têm motor bicilíndrico. Vamos chegar lá. Mas a cavalaria dessa moto impressiona pela sua cilindrada, né, cara? É uma moto de 350 cilindradas, que é a mesma cilindrada das motos da Hohenfield, por exemplo, Meteor Classic Hunter 350, mas ela tem 41 cavalos de potência. Então é uma moto explosiva, né? Uma moto que não vai ter problema de velocidade final, que certamente vai chegar ou até mesmo ultrapassar os 140 km por hora. E é uma moto relativamente leve, são 190 quilos. Ela pesa bem menos do que a Meteor 350 Classic Hunter, né, que todas elas ultrapassam os 200 quilos. E na relação peso-potência, para quem não entende a relação peso-potência, é a quantidade de peso que cada cavalo da moto tem que carregar, além do piloto. Além do piloto, foi fora. Então, você divide o peso da moto pela potência, você vai ter a relação peso-potência. Então se ela pesa 190 quilos, divide 190 por 41, você tem um total de 4.63. Vai guardando esses números aí. 4.63 é quilogramas que cada cavalo da moto tem que arrastar, fora o peso do piloto, né? Óbvio, para um piloto que pesa 50 quilos molhado, né, um peso de frango, a moto vai andar mais do que um cara igual eu, que pesa 110 quilos e tem 1,86 de altura. A moto vai andar bem menos, porque eu vou aumentar o peso final da moto. E obviamente você tem que contar bagagem, garupa, peso extra, tudo isso vai somando aí no peso final. Preço dessa moto, como eu disse, 32.600, tanque de 16 litros, é interessante. Um tanque relativamente grande, né, poderia ser maior, acho que ia faltar espaço. Mas tem outros que são bem menores aí. E a altura do assento, para você que é baixinho, né, 75 centímetros. Do assento até o seu pé encostado no chão. Então tem que calcular bem isso aí. Super Meteor 650. Dessas quatro motos, certamente a mais aguardada. E a que provavelmente vai vender até mais, porque veio num preço interessante, né? Então ela chegou aí, na casa, os 33.990, a versão de entrada, que vem sem bolha, para-brisa e sem cici-bar. 34.490, a versão intermediária com o cici-bar. E 34.990, 35, vamos colocar assim, a versão mais completa, que só aumenta a bolha, para-brisa e o cici-bar. Também, também não aumenta muito, então não tem problema nenhum. Moto que chega com motor bicilíndrico, que nós já conhecemos, que é o mesmo motor da Intercept e Continental GT. É um motor consagrado da Rohinfeld. É um motor que entrega aí 5.23 kgf de torque a 5.650 rpm, 47 cavalos, diferente dos 20 pôneisinhos lá da Meteor 350, né? 47 cavalos de potência, fica um pouco acima na cavalaria do que as Ontis, que tem uma motorização menor e é monocilíndrica, né? Mas, o interessante aqui, é que ele é entregue a 7.250 rpm, mas a moto é mais pesada, ela pesa 241 kgf, então na relação peso-potência, que eu expliquei anteriormente, ela tem que puxar 5.12 kgf por cavalo, ou seja, cada cavalo tem que puxar 5.12 kgf dessa motoca, né? E o preço dela, já falei, 33,990, tanque de 15.7 litros, varia pouco com relação às Ontis S350 e a altura do assento de 74 cm. Mas, as outras motos, a Eliminator 500 e a Speed 400, tem tanque menor, vamos chegar lá. A Eliminator 500 também é uma moto bicilíndrica, que é um motor 400 da Ninja, que foi mudado o curso do pistão e aumentou a cilindrada, na realidade ela não é 500, ela é 450, embora seja chamada de 500 lá na Europa, mas ela não é 500, tá? É um motor de 451 cm³, que entrega um torque de 4.3 kgf, ela é menos torcuda do que a Super Meteor 650, mas também tem um motor menor, entregues a 6.000 rpm, né? Um peso interessante, é uma moto extremamente leve, né? Comparado às outras, óbvio que quando se fala leve ou pesado, sempre tem que comparar alguma coisa, né? Então, comparado às outras anteriores, que é a Meteor e as Ontis, ela pesa 177 kgf, o que lhe dá uma relação peso-potência de 3.40, ou seja, 3.40 kgf para cada cavalo. Óbvio, né? É quanto menor a relação peso-potência, significa que a moto anda mais, ou seja, cada cavalo desse motor de 52 cavalos tem que levar menos peso, ou seja, quanto mais leve a moto e quanto maior a cavalaria, menor será a relação peso-potência, ela tem que puxar menos peso. O preço dessa moto não está estabelecido, mas eu duvido, né? E eu quero até queimar minha língua aqui, porque eu já sou conhecido como mãe de nada, né? De descobrir preço. Nem vou fazer regra de 3, eu duvido que ela venha por meio de 40 mil. Tá? Imagino ela na casa os 40 mil, tá? Até um pouco mais, talvez. Mas é um preço que vai ser um fator limitante para a compra. Ha! Com certeza, né, americano? Será um fator muito limitante. Tanque eu achei extremamente pequeno, são 13 litros apenas, e a altura de assento é 73.5 centímetros, né? Uma moto que vai vender para um público específico que só gosta de moto japonesa. Encontra uma segurança aí na Kawasaki, né? Que provavelmente é o mesmo público que hoje compra a famigerada Kawasaki Vulcan 650S, né? Que tá aí há muitos anos, já foi o primeiro lugar e não é mais, porque custa muito caro. Exatamente por isso. E por último nós temos a Speed 400. Temos a Scrum 400 também, nós vamos falar da Speed 400, que fica dentro da linha aí das clássicas e custom, né? Motor monocilíndrico, moto feita pela Triumph em parceria com a Bajaj. Aqui no Brasil ela é montada pela Triumph, mas ela é produzida na Bajaj. Vem os kits, a Triumph pega, monta lá em Manaus e entrega na sua casa. Não entregou até hoje, as que foram vendidas, né? Parece que tá entregando aí lentamente, mas tá lento isso aí. É um motor monocilíndrico também de 398 centímetros cúbicos, um torque de 3.75 kgf, 8.000 rpm. São 40 cavalos de potência, cavalaria bem legal, né? Vamos colocar assim. E uma moto que custa R$ 29.990. É uma moto que compete direto com as Hondys S350, tá? Porque as Hondys tem um motor um pouco menor, mas tem uma cavalaria um pouco maior, 41 cavalos, né? E uma moto custo, enquanto a Speed 400 não é custo, mas tem assinatura da Triumph. Mas tem que lembrar que ela é feita pela Bajaj. Não é um problema isso aí, mas tem... É uma moto que talvez transmita um pouco mais de segurança para as pessoas, porque é uma moto inglesa, feita na Índia. Vamos colocar assim. Tanque de 13 litros, também um tanque extremamente pequeno, como é o da Eliminator. É uma moto que pesa 170 kgf na relação peso-potência. Como ela tem uma cavalaria um pouco menor, bem menor do que a Eliminator, né? Estou falando de 52,40, ela chega a 4,25 kgf por cavalo. Então ela vai ser menos ágil do que a Eliminator. Preço R$ 29.990, tá muito bom o preço. Nós não sabemos se vai aumentar depois que foi entregue esse primeiro lote. E a altura de assento é de 79 centímetros. Qual que é a moto mais ágil dessas quatro? Nós falamos que o peso-potência, quanto menor o valor mais ágil é a moto, nós estamos falando aqui da Eliminator 500 como a mais ágil de todas com a relação peso-potência de 3,40. Seguido aí pela Speed 400 com 4,25, Zontes S350 com 4,63, né? Sendo a terceira aí mais ágil. E a mais lenta, em comparação com essas outras três, é a Super Meteor 650, mas ela entrega outros atributos, como conforto, né? Um motor que vai trabalhar em uma rotação mais baixa, né? Um torque entregue em uma rotação mais baixa. Também uma moto provavelmente mais estilosa aí das três. E você, o que você achou? Qual das três? Não, das quatro, né? Qual a sua moto dessas quatro aí? Conta pra nós. E chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário. Se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Manda sua doação lá pro sul do Brasil, pra galera que tá precisando. E participa do sorteio da moto. Beleza, americano? Excelente semana pra vocês. Eu espero que nós possamos ouvir boas notícias com relação à região sul desse ponto em diante. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.